A última presença, quanta gratidão há em meu coração Senhor, pelo ano de 2014, até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor cuidou de nós e o Senhor nos protegeu, o Senhor guardou a nossa família e o Senhor cuidou da Tua igreja Pai, obrigado Deus que nos ouvemos do Senhor, pelo rebanho do Senhor Pai, pela vida de cada pessoa que durante este ano que trouxe da Tua igreja. Pelas muitas vidas transformadas, mudadas, pelos lares de efeito, pelas famílias abençoadas, obrigado Deus, pelo circo de oração Senhor, obrigado Deus pelos grupos de louvor, pelos cantores da Tua casa, obrigado Senhor pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelo trabalho infantil, pelas professoras, obrigado Deus pelos diatas, japonistas, pelos presbíteros, Obrigado Deus por tudo que Tu tem abençoado a Tua igreja, pelos dizimistas e pelos ofertantes, em cima da nossa gratidão, obrigado por essa última ceia deste ano, eu Te amo Senhor por tudo, amém, Tu é Deus a minha vida, aleluia o que é Deus, muito obrigado a mim, amém queridos, graças a Deus, nessa última ceia. Amém.